Olá pessoal, estamos aqui na Praça Floriano Peixoto, aqui dentro do programa Rua da Gente, o primeiro que está sendo realizado aqui no Centro de Santo Amado, vários atendimentos, a população está adorando e nós também aqui oferecendo o nosso apoio através do gabinete, com a equipe toda que está aqui hoje, captando as demandas da população que passa por aqui e vários parceiros na área da saúde, orientações, o Embeleza, o Colégio Praxis também são parceiros que estão aqui hoje, gratuitamente oferecendo os atendimentos na área da beleza e também na área da saúde. Meu nome é Juscelino José R. de Alaújo, estou aqui na Praça Joaquim Floriano, aqui no Largo 13 em Santo Amaro, acompanhando o trabalho aí desenvolvido pelo vereador José Turim, em assistência à saúde, pressão, alguns outros trabalhos. Estou muito satisfeito pelo atendimento. O atendimento aqui é bom, eles me atendem muito bem, eles me guiam a pressão, a pressão está boa. Meu nome é Gilberto, gostei muito do evento, sou lá do Grajaú, mas estou aqui em Santo Amaro, gostei muito, está de parabéns quem teve a ideia e tomara que esse evento, pelo menos umas duas vezes no mês, vocês consigam trazer para cá. Valeu? Muito obrigada, Juscelino. Imagina, viu? Deus abençoe você para a vira toda, viu? Quero agradecer ao prefeito Bruno Covas pela oportunidade de estarmos indicando aqui hoje esse espaço para que fosse realizado esse grande evento. O subprefeito Janaína, que já esteve aqui conosco hoje, e a todos os órgãos que estão aqui hoje participando e também atendendo muito bem a nossa população tão carente. Um grande abraço a todos, seu amigo aqui, o Zé Turim.